Boa noite! Todo mundo aqui tem sonhos? Quem tem sonhos levanta a mão. O que nos move são os nossos sonhos, né? Então, vamos contar a história de uma mulher que ela tinha um sonho em ser mãe, em ter filhos. Era o maior sonho dela, era poder ser mãe. Entretanto, ela passou por vários processos cirúrgicos e o médico diagnosticou ela como impossível engravidar. Ela saiu daquele consultório do médico, chorava horrores. Não parava de chorar. Parou na porta do hospital, chorava, chorava, chorava. E do nada apareceu uma senhora do lado dela e disse assim Filha, médium é como mãe deus e eu ainda vou ouvir o teu testemunho que você está grávida. Ela olhou assim, olha, me dá seu telefone então. Pode anotar. Anotou o telefone, confirmou três vezes o telefone da mulher e foi embora para casa, calma, tranquila. Entretanto, passado alguns cinco meses, ela ficou grávida, pegou o telefone, olha, vou ligar para aquela mulher. Quando ela liga, a operadora diz, este número de telefone não existe. Ela teve ali a plena ciência de que o universo conspira. Quando a gente quer uma coisa, a gente lança para o universo e acredita que o universo se devolve. E a gravidez correu tranquilamente, linda. Foi uma gravidez assim, sem nenhuma intercorrência. O parto foi lindo. O pai cortou o cordão umbilical, inclusive. O parto foi maravilhoso. Entretanto, essa criança foi crescendo. E quando ela chegou ali, mais ou menos nos dois anos de idade, linda, traquina, a casa cheia de barulho, aquela bagunça toda espalhada, ela resolveu que ela queria fazer outro pedido para o universo. Essa mulher sou eu. Então, conversei com o meu marido, olha, está faltando mais alguma coisa, né? Então, novamente, fomos conversar com o universo e fizemos outro pedido. A gente queria que essa menina tivesse direito a ter irmãos. Então, pedimos para o universo para mandar mais uma criança. E, novamente, vai fazer outros exames e o médico que falou para ela que era impossível, ele chegou para ela e disse assim, bom, você é um caso que nem a ciência explica. Porque se eu disse que era impossível da primeira vez, agora, da segunda, hum, trombas obstruídas, as duas trombas completamente bloqueadas. Ovario policístico, endometriose, tudo que uma mulher tem que ter para engravidar, você tem. Então, esquece. Ok, eu, para mim, impossível não existe. Então, foi só uma palavra dele. Mas, no meu interior, eu acreditava que isso não era possível. E, segui. Deixei andar, deixei andar. Eis que... o universo, mais uma vez, me diz sim. Ou seja, a ciência disse não. Mas, no universo, Deus me disse sim. Entretanto, ok, siga. Quando chegou ali no rastreio do primeiro trimestre, veio mais a uma grande possibilidade da tua filha ter trissomia 21. E agora? Conversamos, eu e ele. E agora? E agora, qual é o problema? Siga! É uma vida do mesmo jeito. Então, seguimos a gravidez. Afinal de contas, não havia nenhum problema. E muitos encaram como problema. Eu falei, não é um brinquedo, é uma vida. Ele não está estragado. Olha, eu não quero mais. Não estou falando de um brinquedo, estou falando de uma vida. Então, siga! Infelizmente, hoje em dia, na última década, 54% das gravidezes são interrompidas simplesmente pelo fato do feto ter trissomia 21. E isso é um dado cientificamente comprovado. Entretanto, ela nasceu, é linda, eu não abdiquei em nenhum momento da minha vida por causa dela. A gente viaja, a gente passeia, vai a festas, vai a casamentos, ela vai em tudo, tá aqui, inclusive, vai para todo lado com a gente. Então, a minha vida não ficou limitada porque eu tenho uma criança com trissomia 21. Muito pelo contrário, eu aprendo a cada dia mais. Ela ensina, a gente cresce junto com ela. Da mesma forma que eu ensino como mãe, eu aprendo tanto com elas, cada vez mais. Então, as pessoas têm um preconceito muito grande sem nem conhecer realmente o que está ali. E é um amor genuíno, é um amor incondicional, é o que eu tenho para dividir. Infelizmente, as pessoas complicam. E assim, 3 são 21 sim. E daí, as pessoas complicam e dramatizam. E a mensagem que eu quero deixar é a vida não é um drama. Não complique. Simplifique.